Bom Mamutada, boa noite, boa noite a dois trabalhando na terra no maio no ar, o irmão Mute vai para a Idégua, irmã Muta, mãe Dego, irmão Mutinha, irmão Mutinha, chama na calão de aperta a mura, cavalo de pau, casa aqui termina, chora logo, oi são 27, Mamutada, acabei de fazer a live agora, comprometido, tá aí Mamutada, o vídeo da câmara no corvo do Mamute, pra gente ver como ficou, É esse corvo Mamuta, esse corvo tem 1,40m né, com 50 de altura, 1,40m quadrado, e a câmara Mamuta, ela fez 8 gravações de 5 minutos e uma de 1,39m, ela não gravou, eu não entendi porque ela não gravou, eu liguei a câmara em cima né, no corvo que o Renan a gente colocou a câmara, eu já liguei a câmara, Ela não gravou, ela não gravou o corvo descendo, eu acho que ela tá com alguma programada pra, não sei o que aconteceu, que ela fez 8 gravações de 5 minutos e uma de 1,39m, ela não gravou a descida, só gravou né, essas partes embaixo já no corvo, não entendi né, se tiver alguém que entenda aí da câmara, grupou, quiser explicar aí pro Mamuta, é, deixa eu deixar nos comentários, Bom Mamuta, tá aí ó, tem peixe morto dentro do corvo, que eu deixei já pra isca, né, porque muita gente pergunta, Mamuta, pra que tu não coloca isca? Porque não precisa, Mamuta, eu já coloquei muita isca dentro do corvo, quando você coloca muita isca dentro do corvo, dá muito a moreia, que arromba o corvo, dá lixa, tubarão lixa, dá muito pior de tubarão, E a isca, ela já entra no corvo, quando você arreia o corvo no mar, as saporuna, os peixes miúdos, é, xira, é, saramuneta, eles entram, e já serve de isca, e, é, pra o peixe grande que tá fora ver a isca, e começa a rodear o corvo, e procura sanga, e entra dentro do corvo, E também, ele não precisa, Mamuta, de isca, eles já entram, porque eles são curiosos, porque quando você arreia esse corvo no mar, os corvos já viram como se fosse uma pedra, um cabeça, já começam a aparecer os peixes miúdos ao lado dos corvos, E muitos entram até pela tela, não precisa nem entrar pela sangra, eles são tão pequenos que eles são, e isso já é um atrativo para que os peixes grandes entrem no corvo, né, E tem muitos peixes que gostam muito de corvo, como o Mariocó, o Saramuneta, são peixes que passam muito tempo dentro do corvo e não morrem, entende? Então tá, e esse corvo tem um metro e quarenta, como eu já falei, né, e ele tem os pés passando, que antes não tínhamos os pés, arrombava muito, porque deixou de ter tamanca, né, são os canos, aí ele já se fixa melhor na areia, As isca estão balançando, tá vendo, porque o mar tá um mar calmo, quando o mar tá muito repuxa, ele balança mais, entende? E não deu tempo, eu não consegui ver o peixe entrando, porque apareceu um Mariocó nesse corvo, e ele aparece no lado direito do vídeo, na parte de baixo, Ele já apareceu nessa gravação de um minuto e trinta e nove, e ele só ficou nessa parte escondida, né, porque a câmera ficou mais focada na entrada do peixe, Porque o interesse maior era ver o peixe entrando, mas aí a gente já vai ter uma ideia, meu irmão, Dada, De como o peixe vai entrar, e como ele vai se comportar dentro, se a gente tiver sorte, né, que agora, se Deus permitir, nessa próxima viagem agora, Eu já vou, os covos já dá trinta metros profundamente, a água tá mais limpa, dá mais peixe, a câmera já vai ficar, E o primeiro teria que ter tirado, né, pra pagar o cartão de memória, aí o rapaz conseguiu fazer tudo hoje, Aí o cartão de memória já tá liberado, pra que eu coloque novamente a câmera, aí a gente vai ter uma ideia, A gente vai ter ideia, se aparecer as turninhas, que é os golfinhos, pra arrombar o corvo, Uma moreia que entra, que come o peixe, porque o peixe maior, ele se alimenta dentro desse corvo, Porque esse corvo é um viveiro grande, entende? Aí a gente vai ver, ele pode comer um peixe, pode entrar uma caranha, uma cioba, já dá a botada no peixe pequeno, E depois, meu irmão, Dada, eu vou botar a câmera na frente também do corvo, pra gente ver, O peixe entrando pela frente, passando, pode passar uma tataruga, um tubarão, Quer dizer, vai ser, foi uma ideia boa, é uma coisa diferente, né, no corvo, né, Infelizmente, não deu pra fazer a filmagem, né, do peixe entrando, Porque quando a gente despescou esse corvo, Maldão, tinha muito ariocó, como vocês viram, né, Quando eu coloquei a câmera, na outra semana que eu fui despescar, tinha pra mais de 50 ariocó dentro do corvo, Mas como a câmera só grava 41 minutos e 39 segundos, no caso ela gravou, Não deu tempo pra esse peixe todo, né, ter tempo pra que o peixe entre, Mas quando a gente levar lá pra fora, vai ter uma ideia melhor, Maldão, né, Vai ter uma ideia melhor, e a gente vai ter base de muita coisa, né, Porque a água aí tá suja, Maldão, ela só tá muito limpa, com a visibilidade muito perto de 2 metros, Aí a gente não vê o que tá por fora do corvo, que já poderia ter peixe arrodeando, né, Porque logo quando a gente arraia o corvo, dificilmente entra peixe rapidamente no corvo, né, Teria que entrar nesse tempo, mas ainda entrou peixe, vai aparecer um ariocó, Pra vocês prestar atenção aí na parte direita, debaixo do vídeo, Mas não conseguiu, porque eu creio que foi na hora que ela fez essas filmagens, né, de 5 a 5 minutos, Que ele entrou e não deu tempo, porque não saiu na câmera. Mas ficou show de bola, pra vocês terem uma ideia, né, os peixes balançando pra lá e pra cá, Não ia postar, né, o vídeo todo de 40 minutos, porque não tinha necessidade, né, não passou, Só foi isso mesmo aí o que vocês estão vendo, e o peixe que vai aparecer no lado direito, o ariocó. Mas ficou de bom tamanho, né, aí ficou show de bola, é uma coisa diferente, né, É uma coisa diferente pro canal, né, como eu prometi. Demorou, porque eu tava com dificuldade pra passar, eu bati todo jeito aqui, baixei programa, Pesquisei no YouTube, mas não consegui, mas o rapaz lá já conseguiu, e já tá tudo ok, liberado, Pra que a gente na próxima possa fazer, beleza? E é isso aí, vamos dar a chama na calanga, só pra deixar registrado, Só vou dar aqueles 4 salves de revestréis, Aproveitar pra deixar aqueles 4 salves de revestréis, Dona Doni e a esposa Ana e a mamutinha Carolina lá na Inglaterra, Sejão, que tá do Japão, mas é brasileiro, Lamar Caruaru, Douglas Ricardo, É o que já mandou o GPS, mamutado, o GPS chegou, Mas ele falou que voltou porque não achou o endereço, algum problema aconteceu, Hernando Ferreira e a esposa Camila Gonçalves Dias, Distrito Federal, E Samurai Paraibã, João Pessoa, É bem, só pra deixar registrado, mamutada, E é isso aí, E lembrando, mamutada, que se Deus permitir, Eu ainda quero fazer a viagem lá pra Paraíba, Pra fazer a visita a Rony Dantas, Jeff Juliano, São menos quilômetros, vai ser cerca de 70 quilômetros, mamutada, Pra chegar lá, é rapidinho, com 10 quilômetros por hora fazendo, Cosseando, em 7, 8 horas a gente chega por lá, Se for assim, da bondade de Deus, eu faço antes do inverno, Se não, a gente deixa pro final do ano, Agradecer a todos do canal, né, O canal já tá chegando a 68 mil inscritos, A mina minha quem contribui, né, Ao Fernando Sampaio, que na era tá navegando, Graças a Deus, e primeiramente a Deus, E depois ao Fernando, né, Que ele foi que bancou, né, Patrocinou tudo, material, Irmão de obra de Nayara, E na era ficou show de bola, Eu ia fazer outra noitada agora, Que as maré boas são essas, mamutada, Que são apontamentos de lua, São apontamentos de lua, Tem muito escuro, Mas teve o problema de João Galhafosso do dente, Aí infelizmente eu não pude ir, mamutada, Mas, Nas outras maré, Amanhã, se Deus permitir, Talvez eu vá, né, Se o dente não aperreia muito, Porque João Galhafosso só aperreia de noite, Mas nos próximos escuros, A gente vai ao raso, O dezenove braço, Pra ver se matam as cavalas boas, E faz umas filmagens de noite, E é isso aí, mamutada, Chama na calanga, Aperta a mura, Carra de pau, Caso a gente termina, Chora logo, É melhor ser fanho, Que sem nariz, Bracão, Pemento e soldado, E é isso aí, Agora ficou boazinho, mamutada, A filmagem, Agora não tava muito limpa, Mas, Pra gente ter aquela ideia, E é isso aí, mamutada, E vou deixar nesse vídeo, A música Mundo Melhor, né, A música de Autoria do Mamuto, A música é a maioria, mamutada, Todas as músicas que estão no canal, É de Autoria do Mamuto, Só tem três ou quatro, Que é do parceiro aqui, Delson, E tem uma música nova também, mamutada, Eu tô pra botar voz aí, Já falei com o Nuca, Mas o Nuca também tá na quarentena, Lá no Recife, Aí quando passar essa turbulência aí, A gente vai colocar a voz, Mina Minha no ritmo, Balançado, E tem mais duas músicas novas, O parceiro, O Henrique Chifre, É de Monte, Capacete de Body, E é isso aí, Mamutada, Só pra deixar registrada aqui, A câmera, O Mamutinho Roja perguntou, Muita gente perguntou, Tá aí a filmagem, Infelizmente não deu pra filmar, Aquele modo de ariolóco que deu, Não corre, Mas, É uma coisa nova pro canal, Pelo menos, Eu tô aqui comentando, Aqui em cima, Dando as explicações, Esse covo, Mamutada, Ele só fica com uma corda, Eu só boto uma corda com a garatea, Não tem a corda da puxadeira mais da frente, Pra dificultar, E muita gente pergunta, Como é que acham o covo, São muito mergulhadores, Também que acham o covo, Corta, Leva, E tem outras pessoas, Que ocega, No covo dele, E pega o da gente, Sem querer, Aí, É desonesto, E leva o covo, Como vocês viram, Nas últimas filmagens, Tem covo que eu boto com pedra, Mamutada, Com paralepipto 2, Não vai embora não, Só vai embora, Quando o dono leva, Quando arrasta um pouquinho, Por algum motivo, Uma carreira d'água maior, A gente encontra, Sempre encontra, Porque quando eu não encontro, O cegando, Eu vou e mergulho, E encontro o covo, Quando ele está perto, A gente encontra, Mas como tem muita gente desonesto, Mas é assim mesmo, Deus sabe todas as coisas, A gente não sabe o que diz, Nem o que faz, Tudo é na graça, E na vontade de Deus, Essas pessoas que são malfeitores, Uma hora vai prestar conta, E o negócio é andar reto, Procurar, Andar direito, Eu sou aquele pescador, Que se eu não puder ajudar, Também eu não vou atrapalhar, Jamais ninguém, Procuro dar o meu melhor, E trabalhar honestamente, Um salve a todos os pescadores, Que é barabu, De lei, Porque tem o pescador, Porque tem muito pescador honesto, Mas também tem muito desonesto, Como em toda profissão, Aí esses que são desonestos, Eu não considero nem pescador, E como eu comentei lá na live, Para esse cabra que falou, Que eu deixei de levar a negavé, Para levar o negão, Para Maceió, Primeiro, Eu quero só dizer a esse cara, Que ele é um infeliz, Porque o negão, Não foi comigo, Ele veio comigo, Que é meu irmão, Que mora, Em Barra de Camaragibe, E minha esposa, Esse, Esse infeliz, Não sabe nem que ela está cirurgiada, De aneurisma na cabeça, Ela fez dois aneurisma, É um pobre coitado, E a viagem era longa para ela, E é isso aí, Vamos estar te chamando na calanda, É bem, Mundo melhor para todos, Amor, Sem sofrimento, Podemos fazer esse mundo,